A Comissão Europeia está a investigar as gigantes alemãs do setor automóvel, BMW, Timeler, Volkswagen, Audi e Porsche. Em causa está um suposto pacto ao chamado Círculo dos Cinco para limitar o desenvolvimento de sistemas de controle de emissões em carros vendidos na Europa. Esta é uma tecnologia que permite que os carros sejam menos prejudiciais ao meio ambiente. Já disse comprovado, este alegado pacto entre o Círculo dos Cinco pode ter negado a possibilidade aos consumidores de comprar carros menos poluentes apesar desta tecnologia estar disponível. Este inquérito é aberto três anos depois da revelação do caso Dieselgate, um esquema de ocultação do valor real das emissões poluentes. Esquema que levou a Comissão Europeia a aplicar uma multa recorde de quase 3 mil milhões de euros a quatro fabricantes de camiões.